Fala molecada, tio boss na parada, bora pro vídeo Então galerinha, eu queria falar uma coisa pra vocês, tem que ser muito rápido, tá? Eu queria contar pra vocês uma experiência que eu tive A minha sogra voltou pra mim pra casa dela, só que eu nem sabia onde a mulher morava Acabou que a gente procurou, procurou, procurou Ela morava e se arrasou, que parte de casa? Um aqui, uns 30 minutos A gente conseguiu chegar lá, só que o problema, a gente teria que ir de ônibus E eu nunca viajei de ônibus na minha vida, então Sabe aquelas mães mais corujas, aquelas mães mais, né? Minha mãe era desse tipo Não vale essa viagem, menino, se você for de ônibus Aí depois fica aí sofrer, depois volta com a perna quebrada Volta com o braço decepado, uma bala quebrada Depois volta careca, volta militar, volta nazista Aí depois não vem me culpar, porque se voltar filho drogado pra casa Eu não quero mais filho drogado Mas mãe, eu só quero... Tá bom, menino, vai então, vai aí, ó Depois que eu avisei, eu avisei Agora, se você voltar pra minha casa roubando ou matando Você pode sumir daqui, porque eu não vou sustentar filho roubando A gente entrou na rodoviária, eu nunca soube como funcionava isso Eu cheguei no meu portão do ônibus Eu entrei na fila pra poder esperar o ônibus, tranquilo E quando eu tava de boa na fila Eu ando pra baixo, eu ando pra minha fila Tava eu, minha mina e minha cunhadinha, né? De oito anos E de repente eu vejo um mijo escorrendo por baixo das minhas pernas Não era meu E eu olho pra trás Galera, tinha... Eu olho pra trás E tinha um mindingo Mijão Atrás De mim Na hora Queria sair Por favor, cara Minha primeira viagem, cara Só que o mais anormal, galera É que tinha duas criancinhas brincando no mijo Como se fosse a diversão do seu brinquedo delas Tinha criança brincando com o mijo E a gente conseguiu entrar no ônibus Assim que a gente entra, você entra no ônibus Sentam duas prostitutas na nossa frente Começam a falar dos clientes dela Aí, amiga, você não sabe o que eu fiz ontem Eu entendi quatro caras no mesmo tempo Você não tá entendendo Eles vieram antes de mim Foram dois na boca, amiga E um embaixo e um até atrás Você não tá entendendo Nossa, amiga, você nem me chamou A gente combina a gente fazer programa junto Quando você consegue quatro caras Vezes de uma vez E consegue levar pra casa Quase duzentos reais Mas, amiga, você não tá entendendo Eles eram todos velhos Eles não queriam duas mulheres Eles queriam uma mulher só Amiga, nem mulher você é Você se chama Roberto Da que você se pede Foi nessa hora que eu realmente Saí do meu banco e fui pro fundo Porque eu não tava dando certo Eu tinha minha cunhada de oito anos ouvindo isso Cara, o cara chamava Roberto O ônibus partiu Chegamos lá Eu nem sabia onde tinha que descer A gente foi perguntando pras pessoas no ônibus Chegando lá A gente foi pra casa da minha sogra Ela tinha se mudado Fazia duas semanas Como ela tinha acabado de se mudar Ela não tinha emprego fixo ainda Então, tava começando a pagar a casa de aluguel Era um terreno grandão Com três casas Só que essas casas Elas não tinham um muro pra dividir Então as pessoas faziam pro meu muro Eles faziam Murinho de bambu, né? Como são as crianças paradas japonesas Até ficava da hora de fazer Aí ele falou Ô, vamos lá cortar bambu Você já cortou bambu antes e tal Falei, tá, beleza Vamos lá, né? Só que sim Eu nunca mexi com coisas cortantes Pra você ter uma noção Todas as facas da minha casa São sem ponto Ele lembra da história De minha mãe coruja Se eu me machucar ela Já taquei logo o machado nas costas Fui lá que é a bosta, tá ligado? É aí que vem a bosta Eu fui cortar o bambu E ele falou Corta de cima pra baixo Ou seja, de cima, cabeça, pra baixo Ou seja, canela Foi exatamente isso que aconteceu, galera Dá pra ver aqui? Ai, espero que dê Porque se não der fosse Eu quase decepei minha perna No primeiro dia que eu viajei No que eu baixei Saiu do bambu E no que saiu do bambu Foi pra minha canela A sorte foi que num susto Eu virei o negócio E bateu a traseira do machado Da minha canela Galera, por um segundo No primeiro dia que eu viajo Com minha mãe Minha perna decepada Na hora que eu recebi a pancada na canela Eu já peguei e falei Na hora Na hora Minha sogra chegou e falou Ô menino, opa Tá bom? Machucou aí? Tranquilo Galera, por dentro Eu ia estar mais ou menos assim É claro que machucou Você não tava vendo Tá caindo sangue Minha perna tá furada Seu filho de uma puta Com o pessoal Vou voltar pra casa Com a perna decepada Tomando seu cu Caralho Se foder Mas o pior, galera Não foi isso O pior foi que Quando eu voltei pra casa Eu dormi e tal E outro dia Minha sogra falou Vamos na casa de uma amiga minha Vou apresentar vocês e tal Chegando naquela casa, galera Tinha um cachorro grande Sabe aquele cachorro Que fica deitado na porta do bairro Aparecendo morto Cheio de barro por cima O cachorro sujo, branco e preto Então, tinha um daquele Na casa da mulher Entrando lá, galera Subiu um cheiro forte De veneno SBT, SBP Não sei como é que fala essa boceta Mas acabou que a gente entrou lá Com um sofim Aquele cheiro forte Eu fiquei já ouro Aí, normalmente Quando você chega Você chega na casa de uma pessoa A pessoa faz o quê? Ela te oferece Alguma coisa pra viver e comer Só que nesse dia Eu queria que essa regra Tivesse sido quebrada Galera, ela chegou Com um refrigerante de laranja Escrito JIT Só que o pior, galera É que quando ela vinha Colocar refrigerante Não tinha tampa Feio sem tampa Tinha um cabelo Um puta de um cabelo grosso Um cara colado Penteiro desse tamanho Enrolado em volta Da tampinha da garrafa Sabe na parte da boca da garrafa E o pior Quando você ia colocar No que ela vinha colocando Vinha um cabelo aqui Batizava o seu copo Dava aquela marinada Aquele negócio bonito, né? Aquele pentelho grosso Parecia cabelo de saco Aquela pô Dava uma rodada no seu copo Aquele negócio gostoso Olha que gracinha Gostou do refrigerante Você quer mais um pouco? Eu posso pôr mais um pouco pra você Não, imagina Que isso, tia Obrigado, viu? Ó, da próxima vez que eu vim Ó, vou querer dois copos Então, uma delícia Valeu, viu? Primeiro aquele cheiro de veneno Que eu falei Tava no mesmo gosto do refrigerante E eu acho que ela guardava O refrigerante sem tampa Junto com o veneno Minha cunhadinha tava sentada No outro lado do sofá, lembra? E ela veio um cachorrinho Filhotinho, bonitinho E queria pegar Aí o menininho veio E deu pra ela E foi uma coisa bizarra Porque o menininho pegou o cachorrinho E entregou pra ela Assim Olha aqui, ó Você pode pegar o cachorrinho Você pode pegar Só que tem um problema Ele tem carrapato, olha Pode pegar, ó Se você quiser Ele, aqui, ó Pega nessa orelha aqui E isso aqui, ó Olha aqui Ele morreu na minha mão Olha o sangue dele Aqui, ó Olha O que está acontecendo Naquela casa? Não, ele comia terra Era amigo de carrapato E você não viu o pior Naquela hora Eu já queria ir embora, né? Porque eu já tava veneno Mais carrapato Mais terra Aquele negócio, né? E eu fui levantando Sabe quando você tava levantando Pra poder ir embora? Eu levantei Eis que eu resolvo olhar pra trás Pra dar tchau pro molequinho, né? Sabe, menininho e tal? Galera, eu... Eu leio pra ele? Tchau, garotinho Falou aqui, ó Abraço pra você, hein? Falou aqui, ó Falou Tchau, amiguinho O garotinho estava... Galera, ele comia aquele negócio com gosto Parecia que tava uma delícia Eu tava com vontade de comer Não, mentira Eu tava com vontade de comer Mas tava muito gostoso Ele tava saboreando Aquele saborzinho de terra Embaixo da unha Pra dar aquele saborzinho extra Galera, eu não tenho Nada contra pessoas humildes Só que comer caca de nariz Brincar com carrapatos E beber refrigerante com penteira É... Vindica com vocês aí, por favor, tá? É isso Acabou, já deu Bom, galera, se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever Valeu Foi um saco fazer essa... Esse vídeo Mas é isso, galera Se vocês tenham gostado desse vídeo Valeu Conto com vocês Pra ajudar a compartilhar Comentar e curtir Toda a curtida que vocês derem pra esse vídeo Vai pro menininho, beleza? Que tá passando a foto Eu vou ter um conto lá pra ele Que é um conto da Zier E se você quiser Essa cita preta maneirona Você pode encontrar na loja Busca... Mentir também Não tem nada disso Eu não tenho patrocínio Eu tô só zoando Fingindo que eu sou alguém Mas é isso então, galera Valeu Abraço Até a próxima Fui